Colégio Equipe Patos HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos Oferecimento Café Cristal Coopatos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste e Unimed Direção-Geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaolin Jornal da Manhã Patos Olá, muito bom dia Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã Patos Direto do estúdio Edilson Pereira Guimarães no Alto Bela Vista Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2023 Pós-feriadão em Patos de Minas E por aqui a informação não para E temos a entrevista da semana Ao meu lado nesta manhã, Gustavo Galvão Olá, Gustavo, bom dia Seja bem-vindo à nossa bancada mais uma vez Bom dia, Flávio Souza E um ótimo dia para a nossa audiência Hoje vamos falar de agronegócio na entrevista da semana O nosso bate-papo começa agora Entrevista No último dia, 1º de junho, foi celebrado o Dia Internacional do Leite E Patos de Minas, como muita gente já sabe, é a segunda maior bacia leiteira do país Além da grande produção, o trabalho das cooperativas também é destaque na capital do milho E por isso, vamos conversar hoje com o presidente da CEMIL, Vasco Praça Filho Além de presidente da CEMIL, Vasco, o popular Vasquinho Também é presidente da FECO Agro Leite Minas e ex-prefeito de Paracatu Então o nosso bate-papo com o Vasco Praça Filho começa agora na entrevista da semana da Jovem Pampatos Lembrando mais uma vez que nós estamos ao vivo também na rádio Boa Vista FM de Paracatu E na rádio Diamante de Coromandel Um abraço para toda a nossa audiência dessas duas cidades Vasco, seja bem-vindo à nossa entrevista da semana Um prazer mais uma vez falar contigo aqui na Jovem Pampatos No estúdio Edilson Pereira Guimarães Vasco, eu abro essa entrevista perguntando a você o seguinte O que falta para que Patos de Minas, a bacia de Patos de Minas Assuma a liderança em produção de leite no Brasil? Bom dia Bom dia amigos da Jovem Pamp Bom dia aos nossos jornalistas aqui à minha esquerda Um abraço especial a toda a equipe da Jovem Pamp E nossa homenagem ao nosso saudoso Edilson Que realmente sempre foi um jornalista muito forte aqui em Patos Presente também no Noroeste Um grande amigo Um advogado muito eficiente Um pai maravilhoso Que a família receba o nosso abraço, o nosso reconhecimento Eu queria também abraçar o povo coromandelense O povo paracatuense e o Noroeste de Minas E também a nossa amada Patos de Minas Todo Alto Paranaíba E dizer que em pouco tempo Nós vamos realmente ser a liderança Somos a liderança estadual em produção leiteira E vamos ser a liderança nacional Tem muito composto de bar sendo construído aqui Produtores que produziam antes 3, 4 mil litros Estão indo para 6, 7, 8, 10 mil litros de leite por dia E produtores que produziam 500, subindo para mil Então aqui há uma tendência de aumento de produção E agora com os cereais mais acessíveis Vai ser possível aumentar a produção de leite Vasco Praça Filho, muito bom dia para você Seja bem-vindo à entrevista da semana Nós tivemos recentemente uma excelente notícia Na qual dizia que o PIB do Brasil teve um crescimento recorde E esse crescimento foi puxado pelo agronegócio Nós podemos responsabilizar também A produção de leite, dentre outras produções Nas cidades do Alto Paranaíba E também no Noroeste Mineiro Você tem essa mesma visão que eu? Sim A produção tem crescido Há mais produtividade Nas fazendas Os produtores estão buscando mais assistência técnica E melhor média de curral no caso do leite Então antigamente um produtor de, dá um exemplo, de 900 litros Prendia 100 vacas E esse mesmo produtor hoje prende 30 vacas e tira 900 litros de leite Então há eficiência Nós temos aqui curral de 42 quilos de média Isso é muito importante Apesar que há cada modelo Tem um modelo mais rústico A pasto, pasto rotacionado na porta da fazenda Aí com médias em torno de 10 a 17 litros Temos Semi-confinamento Com média aí de 25, 30 E no composto bar Média até acima de 42 litros de leite E o que é importante É que esse leite do Brasil Esse leite de Minas Gerais Cada vez com mais qualidade O produtor está de parabéns Porque ele tem melhorado muito a qualidade Por exemplo, a CEMIL essa semana Ela recebeu a melhor nota Para as fábricas que fazem embalagem cartonada para o Carrefour Nós fomos auditados pela SGS E a Auditoria Internacional A CEMIL já tinha a melhor nota do mundo Que é 99,68 Por quase 4 ou 5 anos consecutivos E essa semana nós tivemos a nota 100 Porque há uma melhoria Desde a produção, da retirada do leite da fazenda Do transporte E dentro da fábrica Para fazer esse leite No caso a gente faz para o Carrefour De Minas Gerais, São Paulo E a nossa nota é a melhor do mundo A melhor avaliação Nas fábricas que o Carrefour Contrata para fazer a marca própria dela A CEMIL é a número 1 E Vasco, é muito interessante a gente destacar O trabalho das cooperativas Junto aos produtores de leite Aqui na nossa região Você é presidente da CEMIL Já trabalhou diretamente também Como produtor rural E trabalha diretamente com os produtores rurais E como que as cooperativas Transformaram essa produção de leite Porque se a gente observar O seu Zé que está lá na fazenda agora Escutando a jovem Pampatos Lá em Paracatu Aqui em Patos de Minas Em Coromandel Ele tem uma produção pequena de leite E ele tinha muita dificuldade De entregar, de escoar essa produção Para as grandes empresas Para vender esse material E aí a cooperativa veio e abraçou todo mundo Se a gente não tivesse esse modelo cooperativista De gente que trabalha Nós não estaríamos nesse lugar hoje, né? Verdade As cooperativas facilitam a vida do produtor Principalmente com assistência técnica E as cooperativas não deixam de buscar leite Porque o produtor produz pouco E às vezes uma multinacional deixa de buscar Por causa de custo Então o cooperativismo Ele tem a visão de crescer Sem deixar ninguém para trás Mas ao mesmo tempo Que a gente tem que levar Para aquele produtor ali Orientação técnica Para ele crescer A produção dele E a produtividade Porque aí a renda dele Vai melhorar Se ele tiver um curral Com 30 vacas Produzindo 900 litros de leite E fazendo a silagem de qualidade A ração de qualidade Ele vai ter resultado Se ele tiver o mesmo curral Com as mesmas 30 vacas de leite Mas produzindo 10 em média A atividade dele não vai prosperar O trabalho dele é muito grande E ele não vai ter renda Então ele precisa também Buscar a qualificação E isso as cooperativas Têm feito com muita habilidade Nós passamos no Brasil Por muitas dificuldades Em relação ao leite Pela instabilidade É um sobe e desce muito grande Porque o Brasil não tem Uma política de importação constante Então tem meses que não importa E tem meses que importam demais E nesses que importam demais Derrubam o preço E a gente fica Aquele sobe e desce de preço Que é muito ruim para o produtor É ruim para as cooperativas E pode no futuro Gerar também para o consumidor Um problema de desabastecimento Que muitos produtores Acabam não conseguindo ficar na atividade Então nós temos até Um grupo grande Através da FAENG Das cooperativas Da FECO Agro Leite Minas Que eu presido Da própria CEMIL Fazendo ações Junto ao Governo Federal Para que distribua As importações Que eles permitem De uma maneira Que não sufoque A produção nacional E não gere baixas Tão violentas Como a que está acontecendo Nesse momento Por excesso De importação Que é uma importação Danosa ao produtor Hoje há uma produção No Brasil Sustentável Há uma produção Equilibrada E quando chega Esse mundo De leite Volumes absurdos De leite Concentrado Por exemplo Em maio e junho Isso sacrifica O produtor rural E esse produtor rural É um produtor rural Mais sofrido Porque são propriedades Menores São propriedades Que muitas vezes Não tem jeito De plantar soja Não tem jeito De plantar milho Muitas vezes Não são planas Então esse produtor A atividade de leite É a remuneração De 90% Da propriedade dele Então ele precisa De apoio E precisa De um olhar Governamental Que não faça importações Como está acontecendo Isso a gente está sempre Cobrando Do Ministério da Agricultura Tanto eu Como o Zé Francelino Aqui da Copasso O Valdir Da Copervap Os vice-presidentes Leonel Gilbertinho Aqui da Copasso Luiz de Dores E o vice Todos estamos Envolvidos nisso A nossa Oceiga OCB Reivindicando Que o Ministério De Agricultura Repense essas importações Este Vasco Praça Filho Popular Vasquinho Produtor rural Ex-prefeito de Paracatu E também É presidente Da CEMIL E da FECO Agro Leite Minas Nós fazemos Um rápido intervalo Na entrevista Da semana Da Jovem Pampatos E lembramos Que você Que está nos ouvindo Em Paracatu Pela Boa Vista FM E também Na Rádio Diamante De Coromandel Também aguenta Tem aí um pouquinho Que já já A gente volta Pra continuar Esse papo Vai construir Ou reformar A Loja Seta É especializada Em iluminação Residencial E comercial Na Seta Você encontra A solução Completa Em material elétrico Para a sua obra Loja 1 3818 2700 Loja 2 38267200 Todo dia Toda hora Onde você estiver Bateu aquela vontade De tomar um super café Hum Peça logo Café Cristal O café Arábica Torrado E moído Tradição Em Patos De Minas E toda a região Desde 1945 Nossa loja fica na rua Cônigo de Túlio 50 Centro de Patos De Minas WhatsApp 34998801600 O sabor Você já conhece Café Cristal Ou melhor café do Brasil O melhor café do Brasil A vida sorri Pra quem curte o caminho Então vem pra cá Bora juntos trilhar Encare seus desafios Com um grande sorriso Faça sua história Ganhe um novo lugar Um lugar pra ser feliz Pra você seguir em frente Com a sua melhor versão Vem ser feliz do Unipam Feliz agora Vem ser feliz do Unipam Feliz agora Vem ser feliz do Unipam Feliz agora Vai navegando Conectando Uai Telecom é mais Velocidade tem A estabilidade é demais Vem pra Uai Telecom Você também Só com a Uai Telecom Você tem super vantagens De ter internet com mais qualidade Estabilidade e ultra velocidade Além da Uai TV Telefonia fixa e limitada Contrate agora mesmo A Uai Telecom Através do telefone 34 38 18 8100 Uai Telecom A nossa melhor conexão É você Você sabia que o coração É o motor Que faz o nosso corpo funcionar? Por isso É fundamental cuidar bem dele Na cardiologia Do HNSF Contamos com uma equipe médica Especializada em cuidar do seu coração Através de um atendimento Que é referência Contamos com alta tecnologia Para garantir um diagnóstico seguro No HNSF Temos diversos tratamentos E procedimentos disponíveis Para cuidar bem do seu coração Entre em contato No 34 38 20 10 90 HNSF Apaixonados pela vida Jornal da Manhã Jornal da Manhã Aqui Jovem Pampatos A número 1 de Patos de Minas E do Brasil Lembrando que estamos ao vivo Também pela Rádio Diamante De Coromandel E pela Boa Vista FM De Paracatô Vasco Nós temos assim Principalmente a nível de Brasil Uma certa dificuldade É nos dias atuais De captar mais produtores de leite Para as cooperativas E em Pampatos de Minas A gente tem Essa dinâmica um pouco diferente Eu queria saber Qual a estratégia dos senhores Para buscar A catalisar mais Mais produtores Para fazerem parte Das cooperativas E assim Aumentar a produção do leite Aqui na região Eu acho que o mais importante No caso do produtor rural É a transparência das cooperativas E o diálogo O produtor sabe Que aquela cooperativa é dele Que ela dá um resultado E esse resultado vai para a Assembleia Uma parte vai para o capital Uma parte pode ser distribuída E ele participa das decisões Então é muito importante Você cooperar E participar do dia a dia Da sua cooperativa Que todos temos a ganhar Mais cooperados A cooperativa fortalece E ela aí pode fazer ações Que ajudam a melhorar A renda do produtor Vasco Você falou no bloco anterior A respeito dessa presença Governamental Junto ao produtor rural Nós sabemos que Sem a ajuda Em alguns determinados momentos O produtor sozinho Não aguenta E ele já paga Muita coisa Sozinho Tem todas essas questões Que envolvem importação A criação do gado Não é fácil É uma coisa muito difícil E em que pese Minas Gerais tem agora Se libertado Da vacinação Da febre aftosa Conseguimos Colocar Criar no nosso estado Uma zona livre Da doença Ainda temos muitos Muitos avanços A serem alcançados E o que eu quero saber É Nesse sentido O Ministério da Agricultura Que nós temos hoje Com Carlos Favro A frente dele O presidente Lula Está em No mesmo diapasão Que os produtores rurais Que os produtores de leite Ou o governo ainda tem Muito o que melhorar Para auxiliar a produção É importante salientar Que o produtor rural O agronegócio brasileiro Ele é Do diálogo Mas é o que é importante Que a gente também precisa De muito respeito Porque hoje O que acontece A hora que você reflete O sucesso da balança comercial Como você falou A melhora do PIB Tudo é do agro É o agro Que está dando certo É o agro Que está carregando as cidades Então a gente precisa Realmente de mais apoio Governamental E infelizmente As importações Estão acontecendo Num volume Que é muito ruim Para a cadeia E como que a gente Para isso Porque essa é uma reclamação Que para fazer justiça Não é de hoje Os produtores Vêm sofrendo com isso Há muito tempo O consumidor sofre Porque o leite Acaba ficando mais caro Na prateleira do supermercado Lá na padaria Qual que é a sugestão Que vocês têm Para que a gente Dê uma freada E valorize mais O produto nacional Primeiro nunca se importou Tanto como importou Agora nesses meses De abril, maio E agora no início de junho Muitas liberações É importante Que se fiscalize Fora do Brasil Esse Que está exportando Para cá Fiscalize Importadores Para ver se realmente Aquele produto Tem qualidade Mas também Sente com o Mercosul E crie Cotas De volumes Máximos Que não pode ser Tão grande Por exemplo Se entrar Um exemplo 3 mil toneladas Não afeta Mas se entrar Milhões de toneladas Como está acontecendo agora Afeta muito Então tem que criar Uma cota Como alguns países Não deixam Nosso açúcar Entrar lá Nós também Não podemos Abrir tanto espaço Para que o leite Entre de forma Assim Concentrada O que falta No governo É distribuir Essas importações Se distribuir É fácil Absorver E também Por outro lado Nós já estamos Exportando Queijos Principalmente No caso A 100 mil A gente exporta Achocolatados Leite condensado Já exportamos Para dois países Do Mercosul Estamos conversando Com os Estados Unidos Vamos mandar um contêiner Para lá agora Já estamos conversando Com Emirados Árabes E por causa Da qualidade Dos produtos A 100 mil A exportação É uma questão De tempo É Apesar de o mercado Nacional ser muito Forte Ser muito importante Há também Dificuldades Para as cooperativas Com da concentração De compradores Grandes redes Compram muito Então eles têm Muito poder De negociação E às vezes A gente tem que Distribuir Em redes pequenas Médias E o que é importante O Ministério da Agricultura Ele tem que ser Um defensor Do produtor brasileiro Porque se o produtor Prospera Todo mundo ganha Com isso Ganha o produtor Ganha a população E o consumidor Se o produtor Tiver dificuldades Que é o caso Da cadeia do leite Muitos pequenos E médios produtores Estão parando Por causa Dessa questão Principalmente Da importação Que derruba o preço O que acontece O produtor Vai precisar De um preço médio Vamos que fosse Um exemplo 2,80 O ano inteiro Ele teria condição De comprar a ração A 2,40 E sobreviver Aí o que acontece De repente O leite cai A 2,20 Aí derruba O negócio dele Ele não consegue Ficar sustentável Porque ele vai fechar No vermelho Muitas vezes Ele vai ter que abater Matrizes Aí cada vez A produção dele Vai piorar Então os pequenos E médios produtores Estão mais sofridos Com essas importações Mas também É quem mais precisa De apoio Das cooperativas Para eles crescerem Se eles ficarem Pequenos e médios A vida inteira Isso não é sucesso Sucesso é crescer É um produtor De 200 litros Você vê ele Em 5 anos E para mil litros Aí a coisa melhora A renda melhora Eu já vi muitos produtores De 50 litros De ir para 300 Então você calcula Que a renda dele Sai de uns Aproximadamente 3 mil reais Por mês Para uma renda De 15 mil litros Seria uma renda De 30 mil reais Por mês Então a coisa melhora Muito Quando o produtor Também procura A produtividade Por vaca E o aumento Da produção Porque o custo Fixo dele Acaba sendo diluído Principalmente Que o produtor Que ele O filho Ele e a esposa Fazem A ordem Das matrizes Fazem O plantio Da lavoura Os produtores Que tem crescido Aqueles que são Bons para plantar Que fazem Acilagem de milho De qualidade Plantou bem Fez a aplicação Dos defensivos Na hora certa Usou a quantidade De calcário E adubo Certo Aí ele tem Uma grande Produtividade Com isso Ele vai ter Muito leite Rápido intervalo Aqui na Panja Já voltamos Com mais Entrevista Da semana A Mercedes-Benz Uptime Uptime E a telemetria Fleetboard Prodoeste Sua concessionária Mercedes-Benz Em Matos E região As estradas falam A Mercedes-Benz Ouve E traz a solução Há 40 anos Na cardiologia Na cardiologia Do HNSF Contamos com Uma equipe médica Especializada Em cuidar Do seu coração Através de um Atendimento Que é referência Contamos com Alta tecnologia Para garantir Um diagnóstico Seguro No HNSF Temos diversos Tratamentos E procedimentos Disponíveis Para cuidar Bem do seu coração Entre em contato No 34-3820-1090 HNSF Apaixonados Pela vida Vem com Cicobi Crédito Copa Trintou Trintou Cicobi Crédito Copa Trinta anos Show de prêmios Pra você Quanto mais você usa Os serviços E produtos Mais chances De ganhar Tem moto E Onix Rete Pra você passear Smart TV E notebook Pra navegar Dinheiro De montão Você pode Ganhar E também Um afete Toro Pra você Arrasar Trintou Trintou Cicobi Crédito Copa Trinta anos Show de prêmios Pra você A vida Sorri Pra quem Curte o caminho Então vem pra cá Bora juntos Trilhar Encare seus desafios Com um grande Sorriso Faça sua história Ganhe um novo lugar Um lugar Pra ser feliz Papagina Transformação Pra você Seguir em frente Com a sua melhor versão Vem ser feliz Do Unipam Feliz agora Vem ser feliz Do Unipam Feliz agora Vem ser feliz Do Unipam Feliz agora Jornal da Manhã Patos Estamos de volta na entrevista da semana Conversando com Vasco Praça Filho Pra você que está sintonizado em Patos de Minas Na Jovem Pampatos 103,3 E também pra quem está acompanhando em Paracatu Na Rádio Boa Vista E na Rádio Diamante De Coromandel Vamos continuar aqui o nosso bate-papo O Vasco até que a gente já citou aqui Paracatu E é bom que a gente fale também Da nossa região como um todo Que afinal de contas Nós falamos muito de Patos de Minas Mas Paracatu Você que tem Completo conhecimento de causa Pra falar do município Sabe Que é também um bom polo Da agricultura Inclusive Para a produção de leite Como é que Paracatu Tem se destacado hoje Também Nessa produção de leite Paracatu tem uma cooperativa Muito forte Muito pujante E muito bem dirigida Pelo Valdir E pelo Leonel Que é a Copervap Cooperativa Agropecuária Do Vale do Paracatu Uma cooperativa Com mais de 2.200 associados Que tem um parque industrial forte Pra produção de leite Pra produção de queijos De qualidade Ganhou vários prêmios Como a melhor manteiga do país Melhor parmesão do país Oferece para a população E para a capital federal Principalmente Produz da mais alta qualidade É a Copervap Ainda tem a questão Que lá é mista É leite e grãos E tem supermercados Postos de combustíveis É uma estrutura De armazenagem grande E toda estrutura Pro produtor Plantar E também cuidar Do seu rebanho Tem ótimos O tecnista A nossa fábrica de ração Lá Que é o Aníbal Botelho Tem o pessoal Lá da unidade agrícola Lá Com o Miguel O Délio A turma muito forte lá O André E É onde o produtor Pode buscar Auxílio O produtor Pra crescer Busca a assistência técnica Conversa com o Alisson Lá da Copervap Conversa com o seu Tecnista da fábrica Que aí ele vai ter Uma melhoria de produção Mesma coisa Na Copassos É facilindo aqui Tem um time De assistência técnica Excelente E muitas vezes O produtor Fica tímido Na busca dessa assistência técnica Assistência técnica É tudo de bom Pra melhorar a renda Abraçem isso Senhores produtores Vasco Recentemente No dia 1º de junho Foi comemorado O Dia Mundial do Leite Com isso Eu lhe pergunto É Quais são os desafios Do futuro Pra continuidade Da produção de leite A nível de alto Paranaíba E Noroeste Mineiro Por exemplo Transporte Né A gente precisa Cada vez mais Que os prefeitos Se unem com as cooperativas Pra melhorar as estradas O transporte mais rápido O leite tem menos perda Né Nesse transporte É Uma política É Para o setor leiteiro Mais constante É claro que tudo é mercado E a lei da oferta Procura Mais oferta Às vezes o preço cai Menos oferta O preço Melhora Mas o problema todo É a importação Mal direcionada É Precisa Administrar isso melhor Então o Ministério da Agricultura Precisa Administrar isso melhor Sim O desemprego Impacta muito Impacta muito Mas demais E quando entrou Por exemplo A época do auxílio emergencial Que o auxílio entrou Houve melhora de consumo A renda do brasileiro Melhorando O emprego Melhorando Tanto o emprego Do agronegócio Como o emprego De serviço Da cidade Vai melhorar O consumo O país aquecendo O país saindo Desse momento difícil Que nós estamos vivendo Tem tudo Para o consumo Melhorar sim E há Uma cultura Já crescente Do consumo Maior de queijos Mas Precisa realmente Melhorar O consumo de leite Que é muito importante Para a criança Para o adulto E para o idoso Por exemplo O fornecimento De cálcio Para os nossos ossos Para os nossos dentes A fonte mais barata De cálcio É o leite E também É uma das fontes De proteína E energia Mais acessível A população Mais carente Do país Vasco De que forma É feito O estudo Da mudança De comportamento Dos consumidores Da CEMI E dentre outras Cooperativas Aqui da região Como é que vocês Se reúnem E sentam Para debater Este assunto Excelente pergunta Nós somos assessorados Pela Siga Alemã Que nos fornece A embalagem Ela contrata O Instituto Cantar Que faz a pesquisa De consumo Em cada casa Né E ainda Nós acompanhamos Na época da pandemia Depois pós-pandemia Nesse momento agora E realmente A renda Do trabalhador brasileiro Influencia diretamente No consumo No consumo De leite Seus derivados As pessoas Que consomem Mais leite São as pedoras Principalmente o leite Integral São as pessoas De pequeno A médio Poder aquisitivo E as de maior Poder aquisitivo Consomem Mais queijos Né Então Então É o ideal Que todo mundo Melhore Sua renda Para que todo mundo Passe tanto Consumir o leite Como os derivados Os queijos É um produto Muito saboroso Também muito bom Para a saúde Né O iogurte Na questão da flora Intestinal Melhorar as bactérias Do nosso estômago Do nosso intestino O iogurte É muito importante O consumo Né É É muito gostoso Também muito bom Essas bebidas Lácticas Que são produzidas No caso A semioed Produz O chocomil O chocomil Zero lactose Para quem tem Restrição a lactose Temos o leite Zero lactose A indústria Ela adapta Ao consumidor Aquele consumidor Que tem alguma restrição Ao leite normal Tem o zero lactose Quem tem restrição A lactose Também tem queijo Zero lactose Tem achocolatado Zero lactose E tem leite A dois A dois Que é tranquilo Para as pessoas Que tem restrição Há uma diferença Entre restrição E alergia E há questão Também de intolerância A proteína Então a pessoa Primeira tem que pesquisar O que ela tem Mas noventa e nove Vígula nove Por cento das pessoas Não tem nenhuma dificuldade No consumo de leite Leite faz muito bem A saúde E Vasco Falando de leite Eu particularmente Sou uma formiguinha ambulante Gosto de mais De um bom doce de leite Fiquei particularmente Indignado Que a Assembleia Legislativa De Minas Gerais Elegeu Viçosa Como a capital estadual Do doce de leite Eu fiquei pensando Nós já tivemos Doce de leite premiado Aqui da Copatos Da própria Semil Enfim Por que que Viçosa E não Patos de Minas Ou Paracatu Por que que nós Perdemos essa Vasco Com todo o respeito A Viçosa Eu acho Doce de leite Da Copervab Da Copatos Muito mais gostoso E eu também acho Já provei o de Viçosa E acho com certeza O doce de leite De Viçosa É um doce de leite De uma escola Que é a Universidade Federal De Viçosa Que tem seu laticínio Que é de alta qualidade E que merece Todos os aplausos Do consumidor brasileiro Mas é uma produção Muito pequena Então No volume Maiores A produção mais industrializada É o caso da Copatos E da Copervab Que tem doce de leite Maravilhosa Mas eu acho Que estão os três Empatadinhos Sabe Mas é Parabéns a Viçosa Mas eu Eu tenho Alegria De ser De puxar Para a nossa região Noroeste Lá em Paracatu Tem um doce de leite Da Copervab Fabuloso Da Copatos Fabuloso E a Copatos Inovando muito Com doce de leite Com ameixa Doce de leite Com café Tudo com doce de leite Vai bem Viu gente Também adoro doce de leite É mas Na minha opinião Paracatu e Patos de Minas Estão um pouquinho na frente Viçosa A gente deixa em terceiro É isso aí Eu acho que a capital Mineira do doce de leite Tinha que ser realmente Ou Patos de Minas Ou Paracatu Eu estou Nessa Nessa turma aí Viu Gustavo Você está sintonizado Na Jovem Pampatos Aqui em Patos de Minas 103,3 Essa é a entrevista Da semana E também estamos Em Paracatu Pela Boa Vista FM E em Coromandel Pela Rádio Diamante Conversando com Vasco Praça Filho Presidente da Semil Ex-prefeito de Paracatu Enfim Esta conversa retorna Daqui a pouco Depois do intervalo Sai daí não A vida sorri Pra quem curte o caminho Então vem pra cá Bora juntos trilhar Encare seus desafios Com um grande sorriso Faça sua história Ganhe um novo lugar Um lugar pra ser feliz Pra valer a transformação Pra você seguir em frente Com a sua melhor versão Vem ser feliz Do Unipam Feliz agora Vem ser feliz Do Unipam Feliz agora Vem ser feliz Do Unipam Feliz agora Tem um plano pra viver com mais tranquilidade Levar a vida leve e sempre com facilidade Existe um plano pra você e sua família Sua empresa e funcionário com saúde e alegria É o plano U-U-U Unimed É o plano U-U-U Unimed É o plano U-U-U Unimed Unimed Patos de Minas, cuidar de você, esse é o plano Quer um modelo de promoção melhor do que essa? Aqui você vai encontrar Na de Trasa Mitsubishi, a sua L200 Triton tem bônus de 20 mil reais ou taxa zero E quer saber o melhor? O modelo da picape, a gente deixa você escolher 20 mil reais de desconto ou taxa zero Você só encontra na de Trasa Mitsubishi Trinta e quatro, três oito, um oito, setenta setenta Consulte condições No trânsito, escolha a vida Tem amor e tem sabor Mais vida a sua vida É receita de família É copado, sua escolha é preferida Não tem quem não aceite Um tiquinho de doce de leite A galera toda curte bebida Láctea e iogurte Tem amor e tem sabor Mais vida a sua vida É receita de família É copado, sua escolha é preferida Há quarenta anos e sempre ao seu lado O Carlos Chagas Medicina Laboratorial Conta com mais de trinta unidades Para atender você ainda melhor Faça seus exames com segurança e qualidade Procure a unidade do Carlos Chagas Mais próxima de você Jornal da Manhã Patos Jovem Pampatos A número um de Patos de Minas e do Brasil Lembrando que estamos disponível também Na rádio Diamante de Coromandel E na rádio Boa Vista FM de Paracatô Vasco, eu tenho outro dado interessante aqui Que eu pesquisei recentemente Ao mesmo tempo que o consumo do leite no Brasil Diminuiu em relação a alguns países Minas Gerais Ela tem destaque tanto no consumo Quanto na produção Quais fatores o senhor acredita Que formalizaram esse dado? Primeiro a tradição Até politicamente já havia a política Do café com leite Café ora governava o país Um paulista ora um mineiro Então o leite é a cara de Minas O melhor leite do país O maior volume de leite são produzidos em Minas 27,5% da produção nacional Vem de Minas Minas é muito forte na questão da qualidade do leite E dos queijos E o melhor pão de queijo do mundo É de Minas E nesse caso eu vou puxar um pouquinho pra Paracatu O melhor pão de queijo do Brasil É de Paracatu, viu gente? É terra do pão de queijo Aí não vou pegar um pouquinho Mas também o melhor pão de queijo do país É de Patos de Minas Isso é verdade Ô Vasco, conta aqui pra gente Nós temos hoje É uma discussão muito grande A respeito dessa bacia leiteira Patos, Castro Mas vamos olhar pro nosso concorrente De uma forma positiva O que que Patos de Minas Pode e tende a aprender com Castro Na produção de leite? Ou nós não estamos perdendo em nada pra eles? Não, Castro realmente desenvolveu muito Na genética do rebanho É um rebanho mais pra holandês Que adapta bem aquele clima Clima frio da região de Castro Mas nós já temos aqui várias fazendas Na região de Paço, no Alto Paranaíbe Também lá em Paracatu E também no Naí Com média de curral de 45 lides de leite 42 lides de leite Igualzinho de Castro Mas a média de curral de Castro É superior a nossa média aqui Até porque lá também tem chuvas Mais bem distribuídas Mas há uma tendência Que Patos seja a maior bacia leiteira do Brasil É a segunda, Castro, em primeiro Porque nós temos também Milho e soja Talvez num custo melhor E terras muito férteis Propícias a produzir bem também Podemos usar irrigação Eu acredito que Castro está Vamos pôr assim Na prateleira de cima Em relação às médias de currais lá Mas a região de Paço, Alto Paranaíbe Está chegando Está chegando E vai chegar rápido E vai ser a maior região Se já não tiver chegado Porque eu me arrisco a dizer Que Patos de Minas É sim a maior bacia leiteira do Brasil Vasco Eu gostaria de lhe perguntar também Com relação a essa mudança Na política brasileira O senhor espera que a produção de custo No Brasil do leite Aumente Ou diminui Diminua com o passar desses quatro anos Essa bola de Castro Eu queria ter Porque nós vimos investir Quem souber Expectativa Só mensurar Quem souber Vai ganhar a pergunta de milhões Mas o Assim Eu sou um otimista nato Ótimo E o otimista Diferente do pessimista Ele já começa acertando Porque o pessimista Ele sempre acredita que vai dar errado Eu sempre acredito que vai dar certo Mas eu acredito que vai dar certo Por causa de você Produtor Do Alto Paranaíba Por causa de você Produtor Do Noroeste de Minas Quando você busca A orientação técnica E busca o apoio das cooperativas O que eu acredito Meus amigos jornalistas É na força do interior do Brasil Se Brasília está fazendo feio O interior não vai fazer não É menos de Brasília E mais o interior Mais Patos Mais Paracatu Mais João Pinheiro Mais o Nair A força vem De dentro da gente É assim A nossa vontade de crescer De trabalhar De ajudar o próximo Vem do nosso coração Do nosso interior E hoje está mais que provado Não é o litoral brasileiro Não são as grandes cidades São as pequenas cidades Que estão produzindo E alimentando o Brasil E é onde tem uma geração Forte de emprego Então assim Do ponto de vista governamental Está cedo para fazer uma avaliação Mas o que eu acho Que o Brasil vai crescer Por causa do brasileiro Que é lutador E principalmente Por causa desse povo nosso Aqui do interior Que é um povo assim Que trabalha E esforça Eu já morei Em outros estados Eu moro em Paracatu E em Patos Ao mesmo tempo Que eu tenho fazenda Em Paracatu E estou sempre em Paracatu Estou sempre em Patos Agradeço muito o acolhimento Que eu recebi aqui Em Patos No Alto Paranaíba E esse povo nosso Aqui Eu falo que nós somos Noro Alto É uma mistura do Noroeste Com Alto Paranaíba É uma das regiões Mais prósperas de Minas Guimarães Rosa Eu já falava Nos sessões de Viveridas Que nós somos Ruro Urbano Que nem nós somos Totalmente rurais Nem totalmente urbanos E qual a vantagem Do sujeito Que tem esse DNA De ser Ruro Urbano Que ele sabe Que não tem cidade Sem o campo Não tem prosperidade Não tem alegria Sem o campo Então os governantes Tem que olhar Para os homens E para as mulheres Do campo Porque eles são Brasileiros diferentes Eles não desistem Nunca E aí o Guimarães Rosa Diz que o brasileiro A gente precisa ter Coragem na vida E quem mais tem Coragem na vida É o produtor rural É a pessoa do campo O Vaz Tem uma questão Interessante também Que a gente ainda Continua discutindo Esse assunto Voltado para a produção Leiteira Que diz respeito A preservação ambiental E eu tenho aqui Alguns dados Que dizem Que inclusive Até a emissão De metano Tem diminuído Por conta Das novas tecnologias Que os produtores rurais Têm implementado Na sua produção Hoje Agronegócio E meio ambiente São duas coisas Que andam lado a lado A gente já consegue Perceber isso E o produtor Da nossa região Tem destacado Essas novas tecnologias Também perpassam Pelo caminho Da cooperativa Da busca Pela informação Da interatividade Entre os produtores Essa visão E eu quero Falar muito Com o jovem Da nossa região De Minas Gerais Do Brasil É muito importante Que a produção Que a atividade Seja sustentável Cada pessoa Ela tem um impacto No meio ambiente Nós geramos lixo Do nosso dia a dia Os restos Da alimentação O plástico E também Atividade mineral Tem muito impacto Atividade agropecuária Tem impacto Mas nós temos que minimizar Isso com inteligência Porque preservar O meio ambiente Preservar a nossa água Principalmente O ar que a gente respira É pensar em nós mesmos Nas gerações futuras Então hoje O produtor rural brasileiro Ele está cada vez Mais consciente Desse papel E para ter uma boa Propriedade rural Você tem que ser preservador Você tem que fazer Curva de nível Para não ter erosão Você tem que preservar O seu solo Preservar a sua água Você tem que replantar As áreas De nascentes Que tiverem sido degradadas Pelo incêndio Por exemplo Você tem que ir lá Cercar aquela nascente Plantar A CEMIU mesmo Tem um trabalho Aqui junto Com a Secretaria De Meio Ambiente Da Prefeitura de Patos E junto Com o IEF Que é a recuperação De nascentes Nós já fizemos A recuperação De mais de 40 nascentes E com isso A produção De água De águas Do córrego canavial Que é onde a gente fez Essa recuperação Já teve um crescimento De volume de água Então isso é muito importante Então assim As cooperativas Nesse caminho Agora é muito importante Que as pessoas saibam Que o Brasil É muito mais preservado Que outros países Eu conheci muito de perto A Espanha A França Portugal Você anda de 300 quilômetros De por exemplo Rennes Nantes A Paris Você anda quase 300 quilômetros Você só vê Na beiradinha dos córregos Uma fileira de árvores Aqui nós temos 30, 40, 50 metros De mata ciliar preservada No caso do Cerrado 20% do Cerrado Preservado Muitas regiões Mais de 40 preservado Então assim O Brasil tem muito mais Preservação Do que outros países E isso é muito importante Para nós E isso tem que ser estimulado E hoje o produtor Para produzir Ele precisa de licenciamento Ambiental Ele precisa da licença Ambiental Para fazer um financiamento No Banco do Brasil Ou na Crédio Patos Ou na Crédio Gerais Ou na Crédio Copa Ou na Unicred Se crer Precisa do licenciamento Ambiental Então assim Tem que casar realmente A preservação Com a produção Esse é o caminho E os jovens Têm acompanhado isso Cobram isso Todo dia A indústria Tem que pensar nisso Eu sou totalmente favorável A preservação ambiental Eu sou uma pessoa Que adoro árvores Planto árvores Todo ano Minha propriedade É a propriedade pecuária Tem muitas aves As beiras dos nossos beirões São preservados E acredito que o caminho É sim o respeito A natureza Porque respeitando a natureza Está respeitando o futuro De outras gerações E a gente tem que pensar Nas gerações Que vão nos suceder Rápido intervalo Aqui na Pampartos E já já voltamos Com mais Da entrevista da semana Com Vasco Praça Filho Presidente da CMO Quer um modelo de promoção Melhor do que essa? Aqui você vai encontrar Na Detrasa Mitsubishi A sua L200 Triton Tem bônus de 20 mil reais Ou taxa zero E quer saber o melhor? O modelo da picafe A gente deixa você escolher 20 mil reais de desconto Ou taxa zero Você só encontra Na Detrasa Mitsubishi 34 38 18 70 70 Consulte condições No trânsito Escolha a vida Tem amor e tem sabor Mais vida a sua vida É receita de família É copado Sua escolha é preferida É qualidade o melhor leite Vem chegando e aproveite Só a delícia se aconchega Pra saborear essa manteiga Tem amor e tem sabor Mais vida a sua vida É receita de família É copado Sua escolha é preferida A Mercedes-Benz ouviu você E apresenta o seu caminhão Mais potente no país Actros 2653 Com motorização OM471 São 530 cavalos de potência Em força máxima Já em baixas rotações Um motor com reconhecimento global São mais de 100 mil unidades Produzidas por ano Actros 2653 Potência, economia e muita robustez Compre agora E ganhe o plano de manutenção Best Basic O Mercedes-Benz Uptime E a telemetria Fleetboard Pro do Oeste Sua concessionária Mercedes-Benz Em patos e região As estradas falam A Mercedes-Benz ouve E traz a solução Todo dia Toda hora Onde você estiver Bateu aquela vontade De tomar um super café? Hummm Peça logo café cristal O café arábica Torrado e moído Tradição em Patos de Minas E toda a região Desde 1945 Nossa loja fica na rua Cônigo de Túlio 50 Centro de Patos de Minas WhatsApp 34 99880 1600 O sabor Você já conhece Café Cristal Ou melhor café do Brasil Tem um plano Pra viver Com mais tranquilidade Levar a vida leve Sempre com facilidade Existe um plano Pra você E sua família Sua empresa E funcionário Com saúde E alegria Plano U U U Unimed É o plano U U U Unimed É o plano U U U Unimed Unimed Patos de Minas Cuidar de você Esse é o plano Jornal da Manhã Patos Estamos de volta Na entrevista da semana Conversando com o presidente Da Semil Vasco Praça Filho Estamos ao vivo também Na Rádio Boa Vista FM de Paracatu E na Rádio Diamante De Coromandel Vasco Uma curiosidade Você tem saudade Dos tempos de prefeitura Ou você prefere Continuar lá Na fazenda Com o gado Ou a política Ainda te dá Um comichãozinho Assim Essa é boa Jornalista Muito importante Sua pergunta Porque nós Temos o dever De gostar de política Com certeza Mas da boa política A política De homens sinceros De homens capazes De homens transparentes E tem muitos desses Em Minas Gerais Tem muitos desses Aqui em Passos de Minas Tem muitos desses Em Paracatu Mas as pessoas Têm que acompanhar Né Nós temos Uma câmara de vereador Pra fiscalizar O bom uso Do recurso público Tem o ministério público Mas o cidadão É o melhor fiscal Do bom uso Do recurso público E ele participar também Né O governo sozinho Não dá conta De fazer as coisas Quando eu vejo Por exemplo Uma construção De uma calçada Numa rua Eu já observo Se aquele cidadão Vai fazer a entrada De garagem Respeitando uma criança Ou idoso Que vai usar Aquela calçada Ou se ele vai construir Um obstáculo Só pensando no carro dele Nós temos que lembrar A gente desceu do carro A gente é pedestre Então a gente tem que ter calçadas boas Espaço pra caminhadas As cidades precisam ter Aterros sanitários controlados E assim Eu fui prefeito Numa época Que o meu município O de Paracatu Que eu fui prefeito Lá de 2005 a 2012 Abraçou a minha gestão Eu tinha apoio Da população Apoio da Câmara Apoio das entidades Do Rotary Da maçonaria Então eu governei Com muita alegria Com muito entusiasmo Com muito pé no chão Fiz estradas Assim mais baratas Que gerou Até no governo do estado Governo federal Muitas admirações Naquela época Nós fizemos Treze quilômetros Do asfalto Dentro de Ribeiros Por trezentos e setenta mil reais Por quilômetro Enquanto o estado Já gastava um milhão E o governo federal Gastava um milhão e meio Por quilômetro Então assim Gestão pública Tem que fazer O recurso público Render para a população Vasco Eu vou pegar um pouco Um gancho da pergunta Aqui do Flávio Qual é mais difícil Gerir Uma empresa de laticínios Ou governar um município De leite É mais difícil Gerir Uma indústria Não Leite é mais difícil Não Leite é mais difícil Leite é mais difícil Não Porque leite é um sobe Desce danada Mas leite não tem vereador Não tem Não tem legislação Não tem Desculpa Para não ser equivocado Mas tem O vereador Você chamando ele Para ajudar Conversando Em uma gestão Transparente Ele vai ser parceiro E vai somar É É diferente E eu peguei a crise De 2008 2009 De diminuição De recursos Naquela época O Brasil entrou em crise O mundo inteiro entrou Então foi mais difícil Um pouco Aquele momento Mas A gente fez O 8 Valeu 80 Rendemos os recursos Foi na época A gente inaugurou A primeira escola De tempo integral Do Noroeste de Minas As crianças Estavam felizes Nós temos muitos desafios Cada prefeito entra Um outro sucede Há uma solução De continuidade Que tem que ser positiva Por exemplo Aqui em Patos O Zéustaco Foi excelente prefeito Aí o Falcão Entra com aquele gás Com ideias novas Está fazendo gestão Muito boa Saúde tem melhorado muito A gente vê a cidade Mais bonita As cooperativas abraçaram Estão cuidando das praças Estão ajudando o social Tem que ter uma solução De continuidade É O que eu vi aqui na região Que há uma tradição De honestidade Dos prefeitos Em Patos de Minas E isso é muito importante Ô Vasco Antes da gente ir para o intervalo Só mais uma perguntinha Para a gente responder Bem rapidamente A ACMIL Aqui em Patos de Minas Para o próximo ano E para esse ano De 2023 Também pretende fazer Parte do Viva Patos Adotando uma praça Estou te perguntando Porque fiquei sabendo Que tem uma praça Bonita aí Que a ACMIL Vai adotar É verdade? A ACMIL Ela tem um olhar Um pouquinho mais focado Para a saúde Apesar que é uma praça Bem cuidada Também é saúde Nós Há pouco tempo Recebemos uma reivindicação Do Hospital do Câncer De patrocínio Ajudamos Nós tivemos Com o Marquinhos Que é uma das pessoas Mais fabulosas Que eu já conheci Não falo só Em Patos de Minas Mas no país O Marquinhos Da Terreno Filho do Zé Ribeiro Irmão do Cláudio Nath Que é outra pessoa Maravilhosa Quando tem uma pessoa À frente da Santa Casa Da qualidade do Marquinhos Todos nós devemos ajudar A ACMIL vai ajudar E vai estimular Outros cooperativos A ajudarem mais A nossa Santa Casa Então assim Acho que nosso foco Maior Como nós produzimos leite Que é um alimento Para a saúde Hoje para você ter ideia A gente está sempre ajudando Ou a Casa das Meninas Ou alguma entidade Que precisa Ou outra De nós fazer uma doação Mensal bem grande De leite Para ela distribuir Para as entidades Onde precisa E é buscado Via RedeCOP A gente tem auxiliado A RedeCOP As 14 cooperativas Tem ajudado muito o município Nós acreditamos Que uma gestão séria E honesta Precisa de apoio Então toda vez que O nosso prefeito Falcão Pede apoio A gente tem dado Você está sintonizado Na Jovem Pampatos Estamos conversando Com o presidente da ACMIL Vasco Praça Filho E vamos para um rápido Do intervalo comercial Na sequência Voltaremos para o último bloco Desta conversa Não saia daí não Porteira Rural Agora em novo endereço Na Avenida Marabá 1100 Logo após a antiga UPA Um ambiente maior Mais confortável Estacionamento amplo Com atendimento E a variedade de produtos Que você já encontrava Siga nosso Instagram Arroba Porteira Rural Para conferir as promoções Descontos E novidades Do mundo agropecuário Porteira Rural Qualidade Confiança A estabilidade É demais Vem pra Uai Telecom Você também Só com a Uai Telecom Você tem super vantagens De ter internet Com mais qualidade Estabilidade E ultra velocidade Além da Uai TV Telefonia fixa e limitada Contrate agora mesmo A Uai Telecom Através do telefone 34 38 18 8100 Uai Telecom A nossa melhor conexão É você Você sabia que o coração É o motor Que faz o nosso corpo funcionar? Por isso É fundamental cuidar bem dele Na cardiologia Do HNSF Contamos com uma equipe médica Especializada em cuidar Do seu coração Através de um atendimento Que é referência Contamos com alta tecnologia Para garantir Um diagnóstico seguro No HNSF Temos diversos tratamentos E procedimentos disponíveis Para cuidar bem Do seu coração Entre em contato No 34 38 20 10 90 HNSF Apaixonados pela vida Vem com o Cicobi Crédit Copa Trintou, trintou Cicobi Crédit Copa Trinta anos Show de prêmios pra você Quanto mais você usa Os serviços e produtos Mais chances de ganhar Tem moto E Onix Head Pra você passear Smart TV E notebook Pra navegar Dinheiro de montão Você pode ganhar E também um afetitor Pra você arrasar Trintou, trintou Cicobi Crédit Copa Trinta anos Show de prêmios pra você Jornal da Manhã Patos Último bloco Aqui na entrevista da semana Com Vasco Praça Filho Presidente da CEMIL Lembrando também Que estamos disponíveis Na rádio Diamante De Coromandel E na rádio Boa Vista De Paracatô Vasco, como é que você Enxerga a importância Da rede COP Para o desenvolvimento De Patos de Minas E fica a recomendação Também para que as outras Cidades Que possuem Essa gama de cooperativas Também adote Essa ideia de rede COP A rede COP É um dos grandes exemplos De intercooperação Do Brasil Nós começamos aqui Uma intercooperação Que é o grupo de compras Que era o antigo Grupo de compras da CEMIL Da CEMIL Suas filiadas Aí ele cresceu Para o grupo de compras De Minas Gerais Porque ele diminui Cuspa as cooperativas Filiadas ao CCGC Uma intercooperação Através da FECO Agro Leite Minas E através da FECO Agro Leite Minas Nasceu A rede COP Que é uma união Das cooperativas de produção Das cooperativas de consumo De transporte De crédito De Patos Para fazer o bem Para auxiliar O município Para auxiliar As casas de apoio Para auxiliar Os clubes de serviços A fazer o bem E que nossas ações Estivessem mais eficaz Nós estamos começando Ontem começamos Na quinta-feira Uma campanha Que chama Voluntário Sangue Bom Que é estimular A doação De sangue Para o banco Da Hemominas Aqui na Majogote Aqui em Patos de Minas Porque está escasso demais As doações de sangue Com o frio As pessoas ficam Mais lentas E acabam Estão indo menos A doação E lembrar que o Hemominas Atende todo o noroeste De Minas Lá Paracatu Naí João Pinheiro Brasilândia Todas as cidades Do noroeste Todas as cidades Do Alto Paranaíba Então assim Eu conversando Com a moça lá Que é a média Que recebeu De trinta Trinta e cinco Doações por dia Está recebendo catorze Então nós estamos Abraçando a rede COP Que é no nosso programa Através do dia C De cooperar Que é o voluntariado Sangue bom Hoje mesmo Já fiz a minha doação De sangue E estamos estimulando Nossos funcionários Nossos cooperados A fazerem É muito importante População do noroeste De Minas População de Patos de Minas A gente abraçar A doação de sangue O prefeito Do Carmo Paranaíba Mandou um ônibus De estudantes Anteontem Para Hemominas Fez doação Outros prefeitos Podem fazer a mesma coisa Podem e devem fazer Porque esse banco de sangue Salva a vida Cada doação Que você faz Você pode estar salvando Até quatro vidas Um gesto simples Que não tem nenhum esforço Só o esforço Da solidariedade A pessoa Doa o sangue E salva a vida Olha que legal E é muito importante A gente falar a respeito disso Não só doar sangue Mas também Fazer o cadastro No registro De medula óssea Medula óssea Gente é um negócio Muito importante Você faz um cadastro A gente ajuda A disponibilizar Mais pessoas Para fazer a doação Da medula óssea E é rapidinho Uma gotinha ali De sangue Que você faz já o cadastro Está tudo certinho E assim que alguém precisar Pode ser um familiar seu De uma transplante Medula óssea Você pode fazer também Vasco Para a gente fazer A última pergunta Aqui antes do jogo rápido A gente tem falado Bastante de Minas Gerais Na produção De leite No desenvolvimento No apoio Ao produtor rural E a EMATER Tem um papel Muito importante nisso Em pesquisa E etc Hoje nós temos Condição De dizer que Minas Gerais Também está na vanguarda Na produção de novas Tecnologias Para o agronegócio Sobretudo para a pecuária Leiteira Sim Tem muitas empresas Privadas Fazendo um trabalho Muito bom E aqui em Minas Nós temos a Embrapa Tanto lá em Prudente Moraes Região do Sete Lagoas Como lá em Coronel Pacheco Fazendo um trabalho Belíssimo A hora que une EMATER Que faz um trabalho Excelente com o Pequeno Produtor Em Minas Gerais A EMATER De Patos Mesmo tem um trabalho Extraordinário De apoio ao Pequeno Produtor Tanto na criação De aves Na criação de suínos Na produção de leite Na produção do queijo Artesanal de Patos De Minas E essa região toda Que tem um queijo Maravilhoso Isso tudo foi trabalho Da EMATER Então nós temos EMATER Embrapa Antiga Epamig Aqui em Patos A Unipam Apoiando A Copatos Lá em Paracatu A Copervap Lá em Unaia Capu É assim As cooperativas Ajudando muito A melhoria Da produção Através de cientistas Zotecnistas E agrônicos Trazendo a tecnologia Então Minas Tem avançado muito A produtividade de milho Por exemplo Na nossa região É fabulosa A nível de pivô central Por exemplo É destaque No mundo inteiro Agora Na entrevista Da semana Jogo rápido Vasco Praça Filho Você está No jogo rápido Da Jovem Pampatos Da entrevista Da semana E eu começo Perguntando pra você Uma resposta curta Pra uma pergunta Mais curta ainda Lula Infelizmente Ganhou a eleição Melhor leite Da cemil Um amor Um amor A Minas Gerais Saudade Saudade Ixi Tanta gente É Do meu pai Pra finalizar Um sonho Um sonho Ver a juventude Brasileira Cada vez mais Participativa Da política local Não só Como candidatos Não Mas assim Nos clubes de serviços Nas empresas Né É Isso é muito importante Mas eu queria Também falar assim Você falou Do atual presidente Eu queria falar De um exemplo De político Do país Na minha opinião Ele devia mirar Todo em Juscelino Porque a criação De Brasília Foi a valorização Do interior Do país Nós crescemos Muito Com as ideias Do Juscelino Ele valorizou O interior Do país Obrigado Vasco Pela presença Um abraço Pra você E bom dia Bom dia Eu também Posso deixar um abraço Claro Fica à vontade A toda a população De Paracatu De Paracatu Né Eu queria também Falar das mulheres Né É Dos exemplos Das mulheres Nós temos aqui Na nossa cidade Um exemplo bacana Das nossas irmãs de caridade Da Casa das Meninas Também A nossa Eleita deputada Estadual Ludmila Falcão Tem abraçado muito A nossa região Torço muito pra ela Também Tem que valorizar Lá em Paracatu Vindo a criadora Da Pai A nossa Marta Brochado São mulheres Que fazem diferença Né Também quero levar Um abraço A minha esposa Elane Que também trabalha Na área social Em Paracatu E que gosta De ver o jovem Prosperar Eu acredito Muito no Brasil E principalmente É Em programas Importantes Como das rádios Do nosso país E valorizar Aqui a Rádio Jovem Pan E a Rádio Boa Vista FM Que tem talentosos Jornalistas Muito preparados E que amam O que fazem E fazem isso Com muita honestidade E seriedade Parabéns A Jovem Pan Que tem uma equipe Fabulosa E a Boa Vista FM Também Com certeza E a nossa irmã Também A Diamante De Coromandel A todos Um ótimo dia Bom final de semana E até segunda-feira Bom dia a todos E até a semana que vem Colégio Equipe Patos Com você nos momentos mais importantes HNSF HNSF Apaixonados pela vida Cicobi Credicopa Cicobi Credicopa A nossa cooperativa de crédito Laboratório Carlos Chagas Laboratório Carlos Chagas Sempre ao seu lado Prodoeste Sua concessionária Mercedes-Benz E Unimed Cuidar de você Esse é o plano Jornal da Manhã Patos Jornal da Manhã Jornal da Manhã